Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube BDA é o seu canal classe A, moçada, eu sei, pode falar a verdade, moçada? A maioria das pessoas se desescrevem dos outros canais e ficam só com BDA Afinal, nós temos um canal diário, moçada, vocês já pararam para pensar o que é isso, moçada? Um canal que tem vídeos diários, um canal de mecânica que tem vídeos diários, todos os dias, às 19 horas de Brasília Se Deus quiser, tem um vídeo, ou melhor, de segunda a sexta, um vídeo Na terça-feira que tem a live, é um vídeo do meio do dia ali, de um comercial legal das caminhonetes No sábado de manhã, o vídeo de perguntas e respostas E no domingo de manhã, estamos com a série Garbosa 300 MKM Ou, quando essa série acabar, teremos vídeos de motores ou algum vídeo especial Beleza, moçada? Isso é incrível, moçada, eu diria Mas estamos aqui, moçada, produzindo esse canal Tentando produzir com bastante qualidade Para a gente aumentar, fazer a grande família BDA, ok? Falando em grande família, moçada É difícil, ainda bem que a maioria das pessoas, elas me entendem Que às vezes eu não consigo responder na hora Eu às vezes até vejo uma... Você me manda uma pergunta pelo WhatsApp Eu até visualizo, fica azulzinho os pauzinhos aí Quando eu vou falar, o telefone toca, ou chega alguém Ou o Fresh Neg me chama Você me chama, né, Fresh Neg? Olha lá ele, você me chama, moçada, olha lá ele Eu, ele me chama na hora E aí, moçada, no corredor do dia a dia, esquece de responder Por que eu estou dizendo isso? Porque um cara me mandou bem assim, ó Poxa, viu e não respondeu Que decepção Brincadeira, né, moçada? Ninguém quer saber dos nossos compromissos, moçada Mas tá bom, beleza Respondi ele, depois expliquei Enfim Mas eu estava pensando aqui O próximo que fizer isso, eu vou bloquear, hein? O próximo que vier com mimimi, eu vou bloquear O que vocês fazem dessa ideia? Faz isso aí, moçada Tamo junto Moçada Como vocês estão vendo Mais uma Toyota A Rhylux Do nosso cliente Mais antigo, moçada Nortão Projeto Assessoria Florestal Mais antigo não, né? Que tem o Armando Que é o terceiro cliente Mas é De empresa mais antiga Isso aqui é a primeira empresa a gente entendeu esse nópia 20 anos 18 anos atrás melhor até hoje conosco aí moçada e hoje está fazendo um serviço interessante olha aí moçada alavanca do câmbio moçada foi tirada certo porque ela é tão vai remover o campo para tocar o rolamento do volante do motor moçada olha aí as alavangas do câmbio também no que a estrutura é bem parecida com a da do câmbio da garbosa manual pois é porque essa chave demonstrado aqui vai ficar esse pico no vídeo incomoda aí olha aí a cúpula do câmbio cúpula da atração certo mas o estrutural é igual aí eu quero que vocês olhem aqui certo se o console central foi desmontado aí vocês vão ver o protocolo aqui vamos limpar tudo que vai montar as corfas lavar tudo aí coifa tudo moçada beleza é isso aí vou deixar a chave na mão na mão do milionário essa chave certo se não você sabe que chave de carro tem que ser na mão o melhor deixa a chave aqui dentro aqui ou você que foi de volta lá pode achar aqui beleza então moçada Toyota Hilux vai remover o câmbio para remover o câmbio tem que desmontar a alavanca vamos subir ela aqui e para a gente e para gente olhar embaixo moçada moçada precisando de assessoria com o plano de manejo florestal plano de exploração autorização de desmate cadastro ambiental licenças ambientais georreferenciamento Nortão projeto assessoria é a sua empresa em Sinop atendendo o Sinop região e o norte do Mato Grosso moçada é isso aí e é cliente nossa moçada olha há 20 anos anos há uns 20 anos vamos lá desculpa tô com esse 20 se 20 anos na mente a 18 anos desde que a gente abriu a oficina beleza a gente atende o cliente aqui é o melhor a gente atende a frota deles aí moçada estamos aqui com a caminhonete olha o vazamento moçada Eugênio do céu e é o senhor vazamento em e olha o vazamento aqui pingando aqui no redentor do volante óleo do motor tá vendo aí moçada olha esse câmbio como é que ele tá todo sujo preto emprasteado de óleo queimado né óleo do motor tá pegando aqui a gente tem que ter acho que tá vazando aqui no meio em trocar logo hein tirar logo isso aí aqui aqui moçada ó aonde pegou aqui olha a pena esse óleo aqui isso aqui tudo é óleo que pega aqui moçada vende lá pelo vácuo do ar e pega aqui ó tá vendo o diferencial ó quantidade de de óleo que pegou aqui vamos ver a tampa traseira a tampa traseira também moçada mancha de óleo olha lá e olha as mãos de óleo no meio aí vocês estão vendo essas bolinhas manchadas então eu sabe isso tudo vem lá do desse vazamento aqui ó que aí quando tá aqui vazando aqui o ar passa por vai do caminhonete leva tudo lá para trás aí vamos lavar o câmbio limpar essa travessa lavar o próprio câmbio lavar o alojamento do retentor enfim vamos agora remover o retentor e daqui a pouco a gente mostra para vocês o retentor beleza moçada onde ele está e já será que isso tudo vem dali você viu aqui na frente bom então beleza moçada vamos fazer uma avaliação desses vazamentos aqui conforme fosse a mudança de planos na mão de obra eu vou falar para você já beleza é isso aí a moçada vocês já viram o novo motor da Hilux esse aqui ó motor da Hilux um menino chinês de potência aqui dá mais de mil cavalos né não chinei olha ela sabe fazer isso menino chinês menino chinês qual que você prefere sua música o rock'n'roll ou aquela música do arquivo x muito bem moçada essa caminhonete começou como serviço de remoção do câmbio para troca do retentor do volante mas vejam só na hora que tá fazendo vídeo eu vi um vazamento da frente ainda comentei vamos ver se não vai atualizar serviço dito e feito foi atualizado o que aconteceu moçada o vazamento está generalizado em muitas partes do motor então fez ser necessário remoção do motor até para colar o carter moçada vamos lá vou mostrar para vocês uma um detalhe aqui ó tá aqui o alojamento do motor o cofre e olha todos os vazamentos estão vendo aí na câmera certo você já conhece o protocolo a que a gente vai dar aquele talento aqui aí você olha só a altura que fica o kart da caixa de direção do diferencial do local dianteiro você tá vendo ele não sai para baixo e como tinha vazamento também no carro teve que tirar fora o motor moçada para fazer um serviço bem feito agora vamos fazer o que vamos lavar esse alojamento do motor aqui lá vai se cofre do motor você já conhece o protocolo águia vamos fazer esse antes e depois aqui preste atenção como tá agora aqui e daqui a pouco vocês vão ver após a finalização do que você vai fazer o protocolo águia beleza então moçada é esse tipo de serviço é bom fazer o motor fora moçada é bom que aí você faz você corrige várias coisas estão estão instalando o motor ali na e no nosso suporte do motor e aí daqui a pouco a gente mostra certinho os vazamentos onde estão beleza é isso aí e muito bem moçada do BDA olha o motor da Haylux aí removido e já no cavalete moçada nosso cavalete de montagem de motor o retentor do volante vazando demais olha ele vazando aqui ó olha eu faz a mão aqui vazando muito o cárter vazando aqui e vazando na caixa de óleo ali e vazando na frente aqui e a caixa de óleo vazando também vazando também vazando na tampa de válvula e vazamento aqui no retentor do comando de válvula ali a lá bom então moçada tá vendo esse vários pontos de vazamento para fazer um serviço top ganho é necessário a remoção do motor fazer toda essa correção olha aqui na tampa de válvula aqui ó vazando aqui ó e agora vai ser lavado o motor lava ele dessa maneira e depois da lavagem aí sim começa a desmontar para fazer toda essa vedação corrigir essa vedação do motor aí beleza moçada gostou da nova vinheta do serviço top gan então fala aí nos comentários que vocês acharam do serviço top gan e eu vou só daqui ele lançado menino chinês ele tava ali agora correu para cá que acontece que ele vez em quando hein ou melhor flash neg garrado na orelha da garbosa ali ó ó o leves dentro o motor da Hilux fazendo a ser o serviço de vedação moçada olha aí aqui foi lavado certo menino chinês lavou esse motor completamente estão vendo aí moçada do BDA tirou todo aquele óleo que tava aqui esparramado escorrido por aqui agora vamos desmontar ele para fazer a a vedação das peças beleza moçada protocolo águia vocês estão presenciando aí ó a desmontagem lavar o ministro ficou três horas lavando esse motor ali gastou uns quatro garrafas de produto não vai me dizer só o tanto do que ele gastou para mais motor aí ó dá uma olhada aí então moçada para ficar nesse ponto aí ainda tem coisas a se fazer porque mostrar essa é a primeira passagem depois que desmontar vai ter uma nova limpeza para ir fechar tudo novamente Beleza então estamos aqui garrados na orelha desse motor menino chinês no comando do ataque o vídeo e a lá ele quem tá passando ali moçada com um disco na mão o muso olha só moçada alegria em pessoa com um tempo bom sempre o muso e o protocolo águia de vazamento do motor aí moçada serviço aqui ó bem parecido com aquele do Francion você não idêntico é o mesmo serviço e o motor tava com vazamentos vazamentos generalizados nesse caso aqui tem um agravante nesse caso específico é preciso jogo de junta porque tem vazamento na junta da tampa de válvula vazamento em todas as guarnições aqui da frente do motor certo tá aqui o bloco do motor aqui os dois eixos balanceadores um eixo aqui um eixo aqui tá aqui a caixa de roda a caixa de roda na caixa da bomba de óleo esse 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 óleo aqui é preciso trocar ele então vocês estão vendo aqui o retentor do virabrequim o retentor do volante traseiro já foi tirado também ó a igrejinha foi tirada então é preciso tem diversos lugares que são que não preciso que é preciso fazer essa a vidação então portanto a gente optou pela troca do jogo de junta daqui ó é uma guardição toda empenada tá vendo toda ressecada ó aquele óleo lá olha aqui ó olha só almoçada ao vazamento que olha aí olha lá ao vazamento aí gostado tá vendo bom então a gente fazer pedir o jogo de junta trocar esses retentores o jogo de junta trocar tudo moçada vamos fazer essa troca agora então tá aqui feito aqui tá aqui as peças prontas lavadas tá vendo aquela engrenagem dupla devidamente travada o menino chinês que tá no comando do ataque desse serviço aqui o cárter já foi lavado e pintado moçada olha aí lavado e pintado e já vamos aproveitar vamos descarbonizar esse motor também mas vamos descarbonizar ele já tá no mesmo jeito aqui vamos tirar fora e vamos descarbonizar daqui a pouco a gente tira fora tubagem ali beleza moçada as peças estão aqui então vamos fazer esse protocolo AG aí de vedação do motor bom então você faz o seguinte um serviço top gun como esse merece uma bicada no like é bom E vou resumir com duas palavras Parabéns Moçada do BDA Toyota Hilux da Nortão Projetos de Sinop do Mato Grosso Protocolo Águia de Vazamento Moçada, dá uma olhada aqui Vocês lembram como estava sujo esse cofre do motor? Todo impregnado de óleo, todo sujo Aquela óleo velho, queimado Aquele óleo escorrido Terra grudada Pois então, moçada, olha aí o protocolo Águia Vocês estão vendo? Tudo limpo agora Tudo feito a higienização As partes vitais do carro isoladas Devidamente isoladas, tá vendo ali ó O isolamento aqui do módulo Aqui na parte fusível isolado Tudo isolado, tá vendo? E ainda, mesmo com esse isolamento A gente não bate O... A água direta A gente não bate a água direta, certo? Não bate a água direta nesses lugares Nesses lugares sensíveis O jato de água não é direcionado pra eles Esse isolamento é só Pra segurar algum respinho Que por acaso pegue Na lata... Se por acaso, por ventura Venha a pegar num componente como esse Já tá isolado, beleza? Até o escapamento tá entupido Pra não entrar no escapamento Beleza lá? Até ele tá com isolamento ali, moçada Então é isso aí, moçada O motor já tá sendo feito A vedação do motor E o cofre Já está preparado Pra receber o motor novamente Beleza? Muito bem, moçada do BDA Olha aí o motor da Hilux Que passou pela vedação, moçada Foi tirar toda essa frente, né? Ó, silicone novo aqui Silicone novo aqui Retentor novo aqui Feito todo esse serviço A tampa foi removida Ó, capricho do menino chinês ali Fechou o cabeçote A tampa Retentor novo aqui Então, moçada Tá aqui fazendo Feita a vedação do motor Pra entregar pro cliente 100% E demorou, ó Retentor Silicone novo aqui Retentor novo aqui no volante O que atrasou mais aqui, moçada Moçada, foi o Pra pedir o jogo de junta, moçada Pedi o jogo de junta De marca boa Não tá baixando E de marca ruim Não vou colocar, né? Se tirar um motor como esse aí Colocar um jogo de junta bom Então a gente já pediu as guardições Chegou o jogo de junta 100% agora, moçada Beleza? Então é isso aí Já está caminhando o serviço Aqui vai a bomba d'água Aqui vai a bomba d'água E o suporte da correia motriz Enfim, moçada Nota 10 aí, beleza? Toyota Rylux Fazendo O serviço de motor De vedação do motor, certo? Moçada, olha que interessante Aqui Colocamos o suporte novo da correia motriz Moçada, eu fiquei muito feliz Que agora tem da marca Ina, moçada Aquela caixa verde, branca Ou seja, temos uma nova opção Fora a original Ina, excelente peça Então foi o que eu vou colocar Às vezes o cliente pensa É só esse enrolamento Não, moçada Ele vem este enrolamento Este braço Aqui dentro Aqui dentro tem um mecanismo De tensionamento Que pressiona e alivia a correia Mais o suporte aqui Certo? Preso no bloco Na bomba d'água Aqui no bloco E aqui, ó Nesse parafuso Vai o alternador aqui, ó Ele também serve como Como Suporte do alternador Também Beleza? Então veja como é que é uma peça De alta complexidade E eu queria mostrar pra vocês Olha O mecanismo da correia dentada aqui Correia dentada vai aqui em cima Certo? Na polia do comando Aqui na polia da bomba Lembra aquele serviço do Zeba Que eu já mostrei pra vocês Algumas vezes Esse serviço do card aqui em cima Lá da correia dentada sem o Aquela arruela que vai aqui atrás Então olha o tensionador, moçada Não Esse que é o tenso Olha o tenso, moça Dá uma olhada Olha como é que ele se movimenta Quando tá bem montado, ó Tá vendo? É assim que ele se tem que se movimentar Quando está montado corretamente Certo? Por que, moçada? Que agora aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui o pino Ele vai preso aqui e aqui, ó Ó Dessa maneira assim Certo? O pino vai preso aqui Aí Olha só A montagem correta é assim, ó Certo? Olha aí E aí, moçada O que acontece? Ele Através desse pino hidráulico aqui, ó Que vem com essa trave igual de uma granada Você monta Né? Você monta aqui Depois você puxa o pino Senão você não monta a peça Claro, depois você botar a correia também Aí esse pino hidráulico Ele fica tensionando a correia Beleza? Então eu já vou Com o menino chinês Vai montar aqui Daqui a pouco a gente vai ver Como é que Ele Fica aqui de frente Vocês vão ver certinho aqui A correia dentada O mecanismo da correia dentada Completo aqui, ó Combinado? Então é isso aí Vamos lá Que isso aqui, ó Ó a ruela aqui, ó Olha ela lá Tá vendo? Aqui atrás, ó Ó lá E claro, moçada Vocês viram aqui, ó Tensor NSK Pistão NTN Mesmo fornecedor do original Tudo De primeira Tensionador INA Tudo peças Top Gun Tensionador Aí moçada, vocês viram a correia dentada trabalhando Olha lá moçada, olha só Tá vendo? Em um momento ela fica bamba Nesse momento que ela tá tensionada Tá vendo? Bem tensionada Agora já ficou mais frouxo Olha só, agora já tensionou mais Tá vendo? Como a correia dentada tem essa característica De ficar tensionando E destensionando Não sei se você sabe essa palavra Por isso tem esse sistema hidráulico da Hilux Muito interessante e muito bom Então Tá aqui montado Esse aí é o mecanismo da correia dentada moçada da Hilux Visto de frente em primeira mão agora Esse aqui, esse ficou top Bom demais né moçada Então é isso aí Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes classe A E aí E aí E aí Toyota Hilux fazendo serviço de vedação no motor Reparo de vazamento moçada Olha aí o motor no local instalado ou melhor fazendo sim a instalação Tudo devidamente montado limpinho moçada vocês estão vendo aí Protocolo águia foi aplicado aqui lavagem do cofre Motor vocês acompanharam a montagem a troca das juntas das guarnições O que as peças que foram precisar que passaram por necessidade de cola Enfim tudo montado colocamos o suporte novo aqui do alternador que vocês viram ali olha o alternador Lá tá vendo o alternador aqui ó ali então moçada do BDA Hilux com instalando o motor moçada do nosso cliente nós tão projeto e assessoria florestal cliente antigo moçada moçada o cliente mais antigo da águia moçada tá desde quando abriu até hoje cliente mais antigo ele não é ele eu acho que ela é do primeiro ano que a gente abrir a oficina desde o primeiro ano temos o cliente número 3 né que é no caso mais antigo mas como empresa essa Nortão Projetos é a mais antiga moçada beleza então é isso aí Hilux instalando o motor dois mil anos depois moçada do BDA muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo dessa Hilux fazendo vazamento do motor até aqui moçada este é um daqueles três vídeos que eu falei que ficou sem a parte final portanto a caminete não está mais aqui aí eu falei agora como é que eu faço um vídeo interessante onde eu expliquei como que funciona ali a corredentada vocês viram top né moçada dessa parte ficou bem didática dessa vez motor fora deu pra gente ver como é que funciona ali o tensor da corredentada muito bem eu falei eu não posso deixar esse vídeo perdido do espaço então moçada eu vou fazer esse final avulso aqui aproveitando essa Hilux Tubarão e essa L200 que está fazendo o motor pra avisar pra vocês que o caminhonete ficou muito boa foi entregue o cliente já foi já viajou já está andando com ela já está trabalhando beleza moçada então foi um serviço de vazamento do motor um serviço bem parecido com aquele do Francion certo a Hilux moçada ela tem esse esse essa febrezinha de vazar nessa caixa da bomba de óleo entendeu ela sempre tem essa febrezinha aí então a gente sempre faz esse serviço aqui o modo correto de resolver é tirando fora eu sei que tem um zeba ou outro que olha quem tá ali moçada olha quem tá ali ele mesmo vai entrar no muso móvel vizinha que estava fazendo muso móvel vizinha deu certo ficou bom muso móvel olha a cara ele sim olha lá moçada olha lá moçada depois da valiosa participação do muso que todos vocês sempre pedem então moçada o zeba eu sei que tem zeba que fala que faz no lugar ah não precisa tirar o motor não que eu sou muito massa e faz no lugar não faz moçada não faz bem feito não faz eu sei que o zeba faz é uma porquice sem tamanho porquice sem tamanho não lava o copo do motor não lava o motor o cárter fica vazando é uma porquice empena o cárter empena o cárter que ele força ali pra baixo pra soltar a bomba de óleo e o cárter empena fica eternamente vazando ali o correto é remoção do motor beleza moçada combina a mão de obra com seu mecânico ou traz aqui na área automecânica e a gente faz o protocolo que a gente tem aqui pra resolver essa febrinha se eu falar isso o dimas vai ficar pegando no meu pé tá vendo rai luque tem esse problema a triton também tem viu dimas inclusive tem vídeo dela lá no começo do canal triton fazendo o mesmo serviço moçada inclusive esse vídeo aqui ó uma triton fazendo exatamente o mesmo serviço de vazamento no motor na carcaça da bomba de óleo beleza moçada então dessa maneira vamos encerrar mais um bda o seu canal mais um vídeo do canal bda o seu canal de caminhonetes classe a e para manter a classe a lá no topo uma mensagem classe a das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal pra vocês o canal tem mais de 20 mil inscritos é mesmo Laura então não se esquece E dá o seu like, se inscrevendo na reta calcinha. Você dá as notificações. Aquele abraço. Um beijo. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho